Música De certa forma, foi um susto, né? Eu estava com 35 anos só. E assim, médio nenhum imaginava que aquilo pudesse ser um tumor. Informação, gândulas, tensão premenstrual. Não de tudo, mas o peito estava duro, doendo. E com o tempo apareceu o fungo. Ele vinha, estourava, voltava. E os médicos, para ser sincero, se eu passei, desde passando na mão de mais ou menos 90% dos médicos daqui, de Caratinho. E ninguém se confiou, por causa da idade. Até hoje tem isso, 40 anos. Quando eu descobri o câncer, foi eu que descobri. Um caroço na mama. E aqui em Caratinho, eu já tinha feito vários exames também. Quando eu era mais novinha. Eu acho que esse tumor meu já era em Deus de criança já. Porque quando chegou a descobrir, já estava grande demais. Quando eu vi, ele desenvolveu rápido. E os médicos falaram. E não entendeu pelo tamanho que estava também. Fiz a quimioterapia, acabei o tratamento. E o médico falou comigo que ele podia voltar. Dentro de um ano. Voltar em outra parte. Foi o que aconteceu. Voltou. Voltou no externo da mama. Fiz um exame em Belo Horizonte. Tal de PET scan. Muitas pessoas não conhecem. Aí pegou e apontou um outro tumor na coluna. Aí tive que começar o tratamento de novo. E estou até hoje no tratamento. Já vai para dois anos. Então, um dia eu passando, tinha vindo do médico, né? E passei na casa de saúde ali. O meu querido amigo, o doutor Eduardo, da Liga, estava lá. E eu entrei no consultório com uma paciente. E mostrei aí no peito. Da porta, assim. Falei, vem, olha cá. Ele olhou, tirei. E você acha disso? Ele baixou a cabeça dele e canetou. Falei, toma. Mas faz mesmo que eu sou enrolada. Eu olhei e não entendi. A secretária dele me disse. Meu, ele está pedindo para você fazer uma mamografia. Se eu fui, é, doutor Eduardo, eu estive com ele na quinta-feira. Quando foi no sábado, eu estive com o Eduardo também, em curso. Então, ele foi na minha casa, no domingo. E lá, na minha casa, ele tirou a minha... Ele me examinou na minha cama, no meu quarto. E com uma régua de escola, ele mediu meu peito. Riscou, fez uma dica. Riscou a caneta, mediu com a régua. Quando ele levantou aquela régua, assim, ele falou, Meirinha, você quer um amigo ou um médico? Falei, bom, amigo, acho que eu tenho um monte, hein? Fico do médico. Falei, não está bom. Eu posso errar muito. Você tem um tumor de 9,9 centímetros. Dez segundos. Dez. Para a sua idade, para o tamanho do seu peito, Meirinha, você é velho. Vamos correr. Vamos comigo. Falei, não. E naquela hora, é que eu pude saber quanto eu sou forte. Eu não sabia que eu entro. Ah, eu fiquei muito triste. Muitas pessoas falavam por trás que... Fulano está com câncer. Mas o quê? E agora vai morrer. Nossa, ela está muito ruim. E em momentos nenhum eu não fiquei ruim. Só quando tomo remédio, a quimioterapia, que a gente sente mal. Mas acabou a quimioterapia, eu fico boa 20 dias, 25 dias. Dá uns dias de fazer quimioterapia de novo, passo mal só. Mas a vida da gente continua do mesmo jeito, normal. Eu comecei a achar assim, na molecagem, que eu tinha tomado todas, eu não bebo, nunca vivi. Tomei um pó na vida, foi mal. A intenção que eu tinha era, saía de noite, enchia a cara, virava a noite, botava pra fora. Aí me ensinaram lá, depois, umas três sessões, um amigo também, o doutor Douglas, de Miranda, Fomeirinha, quando você passa muito mal, você corre aqui, aqui na Santa Casa, no Maripino, que a gente vai injetar um remédio, não sei, que vai cortar, vai estancar um pouco desse mal. Senão vai cometer até as frifas. E assim nós passamos a fazer. Nós dava com a ressaca, a soneira. E foi uma época, assim, de tranquilidade. Eu me sentia madame, né? Chegava todo mundo, minha conta, irmã, sobrinhos, carro. Eu tinha, você quer o quê? Quer comer? Ah, coisa boa. Nossa, bom. E assim eu levei. Assim eu levei o período todo. Muitas pessoas se entregam. O problema todo é esse. Quando as pessoas se entregam e não aceitam a doença, é pior. Os próprios médicos falam. Como eu aceitei, eu passo bem de tudo, os tratamentos, tudo. Eu acho, sim, que muitas pessoas não aceitam, por causa do cabelo cai. Pessoas se sentem muito pra baixo, altas tranças. Porque lá embaixo. Mas quando a pessoa usa peruca, igual no meu caso eu tô usando, às vezes eu nem sinto que eu tô doente. Às vezes eu sinto que eu tô bem demais. Eu só lembro que eu tô doente e os dias que eu faço quimioterapia. Fora disso, acabou. A medicina convencional chegou à conclusão de que eles aperfeiçoaram muitas ciências à parte objetiva. Acontece que a parte subjetiva, que é a parte inerente do interior da pessoa, é uma coisa pessoal e é o mais importante pra vida da pessoa. Então, hoje, eles estão apelando, eles estão adotando, inclusive a Organização Mundial de Saúde, desde 1975, já adotam o reiki como uma terapia, porque eles estão vendo que a terapia antiga, que era da medicina ayurvédica de 5 mil anos de Cristo, eles cuidavam primeiro da mente pra depois cuidar do corpo. Porque a maioria das doenças é conduzida pela mente. Tanto que a medicina hoje adota acupuntura, shiatsun, shikun, cura prânica, reiki, meditação, uma das mais importantes é a meditação. Então, eu aplico o reiki aqui e eu ensino pra elas a meditação. Então, eu aplico o reiki, pedi pra o rapaz daqui gravar o CD e eu dou o CD de meditação. Então, apaziga muita pessoa, elas dormem melhor, então, eles estão muito satisfeitos. Aqui foi onde eu achei um apoio, porque quando aconteceu o meu câncer, eu não, eu trabalhava, mas não tinha o INSS, não pagava. Comecei a pagar depois da doença, aí eu já não tive direito. E aqui foi onde eu consegui um apoio, quis me dar remédio, me dar tudo que eu preciso, cesta básica, se precisar, no caso eles dar, tudo que a pessoa precisa, portador de câncer, é só vir aqui. Eles fazem tudo pra pessoa, tratam com muito carinho, com muito amor, muito antecioso. E não só o paciente adoece, a família ao redor adoece. Eles estruturam a família, então a família também precisa ser tratada, precisa ser cuidada. No começo, minha mãe tinha dado AVC. E eu fiquei com muita dor de contar pra ela, mas tentou esconder. Só que sempre tem um que acaba contando. Aí contou, ela chorou demais, depois ela aceitou, todo mundo aceitou, normal. E ninguém, às vezes, as pessoas da minha família nem lembram que eu tenha isso, porque eu estou muito bem. Quando Deus me deu essa doença, eu tinha os motivos dele. Sabe? Porque a doença resolveu pra mim problemas familiares, né? Que tinha irmão, se não falar com o irmão, tinha irmão com o raio do papai, com meu marido de papai, todo mundo, sabe aquela confusão de família? E quando falou a doença, fez assim, tum! Não dá esse tema, essa dança é um forró, a família toda junta. O desafio da época, geralmente, é que muita gente acha o preconceito contra a doença, né? O que fazer, o que vai acontecer, o que o núcleo faz. Mas nós viemos a conhecer, a Dada já tinha nos passados quais eram os procedimentos, que é uma entidade de assistência ao paciente e à família, dando um par, onde que ele... Em tudo que eles precisam, é da parte que não conseguem na rede pública, né? Hoje você faz um tratamento, o SUS todo compõe o tratamento. Mas não é só o tratamento, a gente estava na preocupação nossa, é no diagnóstico da doença, é dar amparo às pessoas, orientações, o que fazer. E depois do tratamento, é o maior desafio nosso, né? É estar ajudando esse paciente a vencer essa doença, né? E ajudando a família a cuidar do negócio, porque a gente sempre fala, desde quando eu conheci a casa, eu tenho isso comigo e falo que, e por eu ter passado pelo problema, quando você está com câncer, você tem estigma, né? Vou morrer, estou morrendo e... Não, hoje você tem o câncer, você tem como tratá-lo, você tem que estudar condições de vida. A lição de estudo é que se algum dia alguém descobrir essa doença, que não desalime. Porque o câncer não é o que as pessoas falam. Não aceitar a doença é o pior problema, porque se você não aceitar, você achar, estou morrendo, dei câncer, câncer é motivo de morte, mas não é. Tem cura, em alguns casos tem o controle. E hoje o nosso maior desafio é realmente estar com a parte de prevenção da doença. Hoje, graças a Deus, o nosso trabalho de ajuda à família, ao paciente, em todas as áreas, na área jurídica, social, psicológica, de terapias, a gente tem desenvolvido um trabalho. E nós temos batido muito na tecla com relação à prevenção, né? Hoje, vocês preveniram um câncer, nós temos as técnicas mais novas de anos atrás, 10, 15 anos atrás. Então, hoje, se você pegar um câncer no começo mesmo, bem no início da doença, hoje você tem uma possibilidade muito grande de cura dessa doença. Um prolongamento de vida muito maior do que você tinha 10 anos atrás. Pelas drogas, hoje, já aplicadas, pelos métodos. E a pessoa conseguir ter uma alimentação saudável, uma orientação com relação à doença. Eu passei do mesmo jeito, viajo, como, bebo, do mesmo jeito, nada a ver. Preconceito por achar que câncer é motivo de morte. Só por isso. O maior preconceito é esse. E muitas pessoas costumam achar que câncer também é contamina, né? Mas não é. O câncer não é contagioso. Eu acho, sim, que o câncer não é o que as pessoas acham, não. Um bicho de sete cabeças, não. O câncer, hoje em dia, ele tem controle. Mesmo que não tenha cura. Mas ele tem controle. As pessoas não podem se entregar. Muitas pessoas descobrem, ah, eu estou com câncer. Deito na cama, deito no sofá, já acham que é motivo de morte. Mas não é. O câncer não é motivo de morte. Hoje em dia, ele tem controle. E, em alguns casos, tem até a cura. A pessoa fica curada mesmo. A pessoa fica curada mesmo. A pessoa fica curada mesmo.